Apertei X e foi. Não sei porque antes não tava indo. Eu sempre vou com o Start. Nem saber que o X ia. É, meu, que na versão de PS1 é um X. Acho que no PC deve ser bolinha, talvez. Ou quadrado, sei lá. Vai lá, de novo. Pode começar aqui? Pode. 1, 2, 3 e já. Agora foi, finalmente. Eu acho que eu escolhi o Black Zero, se eu não tiver errado o comando. Vamos conferir. Pronto. 1, 2, 3 e já. 1, 2, 3 e já. 20 segundos de atraso. Tudo isso, será? Acho que é menos, hein? Acho que são 10 segundos. Ai, morri, não acredito. Não acredito, não acredito, não acredito. Não acredito, não acredito. Não acredito, não acredito. Não acredito, não acredito. Não acredito. Não acredito. Não acredito, 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 não acredito, não acredito. 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 Não acredito, não acredito, não acredito. Não acredito, não acredito. Não acredito, não acredito, não acredito, não acredito. Não acredito, não acredito. Não acredito, não acredito. Não acredito, não acredito, não acredito. Não acredito, não acredito. Não acredito, não acredito. Não acredito, não acredito. Não acredito, não acredito, não acredito. 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 O que é isso? Sim, sim, sim! Tô! 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 Errei a kill do Biseuro aqui. Mas fiquei vivo. Acabei de chegar nele agora. Tô! 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau. 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 Valeu, Renan Victor, por se inscrever lá no YouTube. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Apoio! 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 Foda o X4 é isso, né? Você fazer uma run aí, depende muito da RNG. RNG que pode custar minutos. Apoio! 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 Cinquenta minutos! Carai! 50 segundos! Apoio! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 53 e 36 Essa run aqui foi só o filé e a gente vai mudar o tamanho de um bolo